Música Companheiros e companheiras, concluímos na última reunião do Ponte Central, como decisão da nossa distância maior de geração, que os temas seriam um balanço desses dez anos de governo democrático, governo que enfrentou questões importantes da nossa realidade política, governo, portanto, que teve um sentido democrático, popular, da defesa da nossa soberania, da integração do nosso continente, que foram exatamente questões fundamentais que esse governo teve que enfrentar e cumprir, digamos assim, como tarefa importante desses dez anos. É evidentemente que nós vamos analisar esse processo de dez anos, que é um tempo diminuto na história, mas para nós um tempo importante, uma década, e nós temos que exatamente tirar lições, ensinamentos desse período, para que a gente possa avançar mais, criando a gente. Portanto, esse balanço não é um balanço em si, é um balanço simplesmente que a gente vai fazer o balanço e se contentar com o balanço. O desafio maior é, como conclusões desse balanço, quais os passos que nós devemos dar. Ou seja, qual a atualização da nossa perspectiva leva em conta os nossos objetivos maiores. Porque a análise nossa desse período tem a referência. É assim que veio o PCdoB. A referência para analisar esse período do PCdoB é o programa do PCdoB. O Chávez, que agora é o secretário do PCdoB, o presidente do Equador, e isso é das lutas sociais, políticas e biológicas, que vem desde os anos 30, 40, 50, mesmo do Perno. Esses países foram palco de batalhas políticas, de batalhas de ideias, de batalhas sociais subrogadas, subrogadas, forças que imprimiram pela violência que esses movimentos se constituíssem poderes envolvidos. Agora, se pode obter a vitória do Brasil, a presença do Brasil como protagonista e um governo com forças progressistas sociais avançadas, isso prejudica também que os outros países que os outros países, as vitórias prevencionais fossem recebidas. Conhecida de nós como a chamada imprensa brasileira, e aqui na Bela do Sul tem uma força gigantesca, força de alterar processos políticos no nosso país e na nossa região. Então, levando esses dois grandes problemas para a gente examinar dentro do balanço nosso dos 10 anos, pegando a nossa história no enfrentamento com esses setores conservadores que estão encastelados nos tribunais superiores, especialmente nos tribunais superiores. E, por isso, a força constitucional que alcançou o Ministério Público no Brasil, que também não é que você tenha que reduzir atribuições dentro do Ministério Público ou talvez atribuições no judiciário, que são pontos de importância na esfera do nosso país. Mas você não tem nenhum controle. E o instrumento de controle, os instrumentos de controle de policiais, o Conselho Nacional de Comunicação, porque existe uma instância de comunicação, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça são instrumentos altamente corporativos. Praticamente, os recursos dessas instâncias são também atribuídos e se dá promovido a esse recurso que busca examinar os excessos da exacerbação, tanto dos tribunais como do Ministério Público e, muito menos, da mínima que o Conselho constitucional durante um desafio. Retornou recentemente, mas faz quase que em reguões simbólicas em relação ao debate à discussão da regulação e controle dessa área tão significativa no nosso país. Desenvolvências não são competitivas. Não são competitivas por quê? Porque o operário brasileiro não é também a outra questão objetiva tratada, porque é todo tipo de dados. é como se o operário, dentro de uma máquina que pode produzir 100 unidades de um reino, ele pode produzir 110. A máquina produz um certo número de unidades. que o operário brasileiro é reconhecido internacionalmente com um plano objetivo como qualquer outro. Com uma grande vantagem para as empresas. É que os salários correspondentes para as mesmas atividades dos países e outros. A protesta teoria lembra a ideia de celebrar acordos de livre comércio. Com os Estados Unidos, com a Europa, com o Pacífico. O que é que eles chamem de Pacífico? E o que significa isso? Isso aumenta a competitividade dessas empresas que sequer são nacionais? Não, como é? Simplesmente vai significar um passo à frente no processo de desindustrialização da economia brasileira e de desnacionalização da economia. como é assim, tem tantos ativos, tem tantos ativos do jornal de dois anos atrás, né? Então, em palavra, que esse... essa é uma situação que é algo... muito importante, né? esvadecer, como está acontecendo na economia brasileira, e disciplinar o capital estrangeiro que está no Odeco. Essa revolução política, numa nação ousada do Brasil, representada em 2010, quando o Brasil assinou o chamado Acordo de Terã, quando o Brasil, portanto, junto com a Turquia, propôs uma alternativa à guerra, buscando garantir um direito inadmissível ao lucro pacífico de reparação do uso da energia nuclear. Nossa extensão econômica, também, como eu lhe dizer, ela pode ser simbolizada inclusive em proteções decentes de um banco norte-americano e prever que neste ano, dentro de que está a nossa recuperação econômica, que está anunciada, e por outro lado, a estagnação, sobretudo dos países centrais, de que nós poderíamos, então, neste ano de 2013, ascender ao químico posto em termos de economia mundial. No entanto, essa ascensão política econômica do Brasil, que foi no último decênio, é preciso contrastá-la, ou melhor, observá-la, de que ela não é feita em equivalência ou em simergia com o nosso incremento da nossa estatura, digamos, estratégica. Afinal de contas, sendo a sexta economia do mundo, o Brasil é apenas o décimo primeiro país em despesas digitais, como dizem os exigentes mundiais, dados do CIPRI, referente a 2019. Por exemplo, entre as 20 maiores democracias do mundo, nós só investimos mais em defesa que México e Indonésia. Obviamente, dois países cujas pretensões de ascensão do sistema internacional são, obviamente, mais complexas do que... ...é com o presidente Lula, com a vitória do presidente Lula. Não mais naquela relação que priorizava os Estados Unidos e a democracia europeia. O que é básico, a literatura que o embaixador sabe perfeitamente. Então, na diversificação e o fortalecimento do METRO-Sul, não só do METRO-Sul, mas também da integração...